Agora já tá reaberto, não deveria morrer essa história. Deveriam continuar indo buscar, continuar cobrar quem fez aquele despacho discriminatório, racista, elitista, deveriam ir cobrar. Falar, beleza, já reabriu o São Januário, quero o que tinha que ser feito, ok. E agora, o que vai ser feito? Quem vai ser punido? Quem vai ser cobrado? A história de São Januário, pra quem não sabe, não queriam deixar o Vasco jogar porque o Vasco liberou, permitiu que pessoas pretas jogassem no clube e não queriam deixar. Aí botaram algo que consideravam impossível. Ah, pro Vasco jogar, precisa ter um estádio. E ninguém tinha estádio naquela época, só pra constar, um ou outro, vários não tinham. E aí, toda a comunidade do Vasco construiu o São Januário. Então, o São Januário, ele é, há 100 anos, um símbolo de luta contra o racismo, de luta contra a desigualdade. Em 2023, o São Januário ser vítima disso é uma vergonha para a sociedade do Rio de Janeiro.